Lançada no Rio Grande do Sul, a Marcha Nacional das Mulheres Negras. Movimento propõe reflexão sobre desigualdades enfrentadas pelas mulheres negras. Dyer decide locais onde serão instalados os primeiros pardais nas rodovias estaduais. Patinador Gaúcho quer vencer nos Jotos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Boa tarde. Hoje é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E nesta data também ocorreu o lançamento da Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência no Estado. Ativistas e representantes da sociedade civil se reuniram no Centro de Referência do Negro, na Avenida Ipiranga 311, para dar a largada ao evento que terá repercussão nacional. A Marcha de Mulheres Negras ocorrerá em Brasília e nas principais capitais brasileiras no dia 13 de maio de 2015. O objetivo das entidades gaúchas é levar o manifesto para o interior do Estado. A ONG Maria Mulher, responsável pela organização do evento no Rio Grande do Sul, tem um projeto de interiorização da marcha. Estamos com o projeto de formar cinco municípios do Rio Grande do Sul, mais de 250 mulheres negras, para empoderá-las para puxar a marcha dos seus municípios. Região da fronteira, região norte, leste, sul e centro do Rio Grande do Sul. Apesar dos avanços, estatísticas ainda apresentam dados desfavoráveis sobre as condições da mulher negra no mercado de trabalho e no acesso à saúde. Mulheres negras compõem mais de 80% da mão de obra do trabalho doméstico. Elas enfrentaram ao longo desses anos, desde 88, uma perda real de direitos. Só tinham nove direitos entre 23 daqueles estabelecidos na Constituição. E ao longo do tempo, além desses direitos não serem respeitados, elas ainda vinham vivendo em situações de violência, de falta de direitos. E agora, depois do reconhecimento da necessidade de equipará-las, da isonomia a essas mulheres, mesmo assim, esses direitos ainda não são regulamentados. Para esta professora aposentada de Passo Fundo, somente através dos estudos a mulher poderá mudar essa realidade. A mulher negra agora já está mais nos bancos escolares, já está mais conseguindo ir para uma faculdade. E é através do estudo. É só através do estudo que a gente pode cada vez melhorar essa situação. A marcha propõe a reflexão sobre o papel da mulher e o engajamento da sociedade na luta por melhorias. Essa marcha não é só daquelas que não têm voz e veios. É também daquelas que, por mais dificuldades que vivem, ainda têm algum nível de participação na sociedade e podem juntas enfrentar esses problemas. O Dair decidiu os locais que vão receber os primeiros novos controladores de velocidade das rodovias estaduais, todos os 45 pardais. E as 20 câmeras precisam ser colocadas nos pontos definidos até setembro. Na medida em que forem instalados, o Inmetro irá fazer a aferição dos equipamentos. A partir daí, eles já poderão começar a registrar multas. Confira os locais. Os táxis de Porto Alegre vão circular com GPS a partir de outubro. A tecnologia contará com um botão de pânico que pode ser acionado em caso de emergência, como acidentes e assaltos. O contrato entre a Empresa Pública de Transporte e Circulação com a empresa Paraibana, que vai instalar e fazer a manutenção dos aparelhos, foi assinado na tarde de quinta-feira. Um ano após a introdução do sistema, a IPTC pretende realizar um estudo para comprovar se existe ou não a necessidade de aumento no número de táxis em circulação na capital. Caso se confirme a carência de veículos, novos prefixos poderão ser autorizados. Porto Alegre conta atualmente com uma frota de quase 4 mil táxis. Na edição de ontem, o Jornal da TV mostrou uma reportagem sobre a importância e eleição de deputados estaduais. Hoje o nosso assunto é a eleição para deputados federais. 25 dos 31 deputados federais da bancada gaúcha devem tentar a reeleição no próximo dia 5 de outubro. O número representa quase 81% dos atuais parlamentares com sede política no Estado. Antes de escolher um candidato, é preciso saber bem o que faz um deputado federal. Segundo a Constituição Brasileira, o deputado federal é eleito para o Congresso Nacional em Brasília. O deputado federal fica responsável por aprovar ou não a instauração de processo contra o presidente da República e de fiscalizar os gastos do chefe de Estado. Conforme este cientista político, a principal função do parlamentar é defender os interesses econômicos, políticos, sociais e culturais do eleitor. O deputado federal fundamentalmente responde e defende aos interesses daquela região que o elegeu. Antônio Pacheco explica que no sistema democrático brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal formam juntos o Congresso Nacional. Os poderes mantêm uma relação de coexistência e fiscalização. Quando se fala num projeto de lei complementar, começou na Câmara, o Senado é a Casa Fiscalizadora. Começou no Senado, a Câmara é a Casa Fiscalizadora. Projeto de emenda constitucional começou na Câmara, vai se desenvolver no Senado e ambas juntas vão construir esta futura emenda constitucional de reforma em nosso país. Portanto, eles têm importâncias distintas, mas que muitas vezes se encontram e exercem um sobre o outro o exercício do peso e contrapeso. Fiscalização, o povo sobre o país, o país sobre o povo. Nas ruas da capital, o povo mostra pouco conhecimento sobre o que faz um deputado federal. A maioria nem lembra em quem votou. Votei em branco. E na próxima eu também continuo votando. Porque não tem uma pessoa que me faça a ideia de votar nele. Eu acho que eu nem votei para deputado federal. Eu estou tão de esquerda que essa gente que vou te contar, não estou votando muito não. Para Antônio, o desinteresse político da população está ligado à falta de comprometimento com pequenas questões do cotidiano e que delimitam o sentido verdadeiro da cidadania. Cidadania não é votar em partido. Cidadania não é lembrar o nome de candidato. Cidadania não é ir 5 de outubro e participar. Cidadania é literalmente participar efetivamente do cotidiano da sua vida. Para assinalar o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que é comemorado anualmente, no dia 28 de julho, serão realizadas várias atividades especiais neste fim de semana no Parque Farrupilha, em Porto Alegre. Os serviços serão proporcionados graças a uma parceria entre as Secretarias da Saúde do Estado e de Porto Alegre. No local, no sábado e no domingo, estarão disponíveis testes para hepatite, sífilis e HIV, além de vacinação contra hepatite B. Especialistas também irão tirar as dúvidas dos interessados. Veja a seguir. Desde que começam a trabalhar, estagiários podem contribuir para a aposentadoria. E aí Desde que começam a trabalhar, estagiários podem contribuir para a aposentadoria. E aí Desde que começam a trabalhar, estagiários podem contribuir para a aposentadoria. Obrigado.